Boa noite. Vampiros na Terceira. Mito ou realidade? O Tino em Conta teve acesso a um vídeo recentemente divulgado na internet sobre um suposto ataque de vampiros, onde um grupo de documentaristas acompanhava uma patrulha da polícia na mata da Serreta, na Ilha Terceira. Apesar das buscas intensivas, o paradeiro de grupo é ainda desconhecido. Dizem aos vossos sábios do povo que uma imagem vale mais que mil palavras. Informamos que as imagens que seguem podem ferir, ou não, a sensibilidade dos espectadores. Eu tocarei. Sim? Fruto automóvel. Estão-nos a dar uma volta dos sujeitos que falaram de cá. Olha, vai para cima. Não sabemos se ele está armado. Acho que eu vi. Acho que não é José Vargas? Vamos embora. Tem ali alguém, tem ali alguém. Mateus, oi. O que aconteceu para este gabandito? O que aconteceu? Estás bem? Vamos para fora. De facto, muito assustador. Ainda neste programa, o professor catedrático, Roberto Correia, da Universidade dos Ossouros, explica-nos matematicamente que os vampiros não existem. E em estúdio, teremos dois historiadores, especialistas em folclore, o professor doutor Vítor de Mel, na área da Psicologia, e Daniela Sabásio, estudante de Doutoramento de Mitologia e Ocultismo, que nos ajudarão a investigar o perpétuo mito do vampiro. A nossa repórter de campo, Carla Eulâmpio, andou pelas estradas da Terceira para saber o que pensa a população destas histórias do vampiro. Vampiros, mito ou realidade? Viemos pelas ruas da Ilha Terceira para saber o que pensa a população. Bom dia, desculpe, posso lhe fazer uma pergunta? Sim, sim. Chama-se como? Diogo Gonçalves. Ok, Diogo. Acredito em vampiros? Não. Porquê? Acho que são criaturas do imaginário. Olha, viu o filme do ataque dos vampiros na mata da Serreta? Já ouvi falar, tenho conhecimento do que se trata, mas nunca ouvi. Bom dia, Eusébio. Acredito em vampiros? Acredito. Então, já teve alguma experiência com algum vampiro ou vampira, quem sabe? Algumas traumáticas, sim. Acredito em vampiros? Não, senhora. Porquê? Porque acho que é uma fantasia da cabeça das pessoas. Sr. José, acredito em vampiros? Acredito. Teve alguma, assim, uma experiência com vampiros? Já tive. Conte-lá essa experiência. Essa experiência foi muito ruim para mim, que fui atacado com eles na mata da Serreta, que eles iam-me matando. Fui amarrado e tudo lá em cima. Eles amarraram-me, os vampiros amarraram-me. E mais? Olha, eu encatei, eu encatei para sair. E o que é que aconteceu mais? Conte-me mais estas experiências, explique mais. Ei, estas experiências, estas experiências, dá triste falar com estas experiências. Décio, acredito em vampiros? Não. Porquê? Acho que é um mito, é só coisas que as pessoas inventam para dar medo às crianças. Acha que sim? Tem assim tanta certeza? Tens, isto não existe de vampiros. Viu o vídeo do ataque na mata da Serreta? Vi, vi. Andou a circular bastante para a internet, nas redes sociais e assim. E acredita? Acha que é mesmo verdade? Não. Acho que aquilo foi só uma brincadeira. Eles foram para a mata e decidiram pegar uma partida às pessoas. Como é que te chamas? É Lio. É Lio, acreditas em vampiros? Não. Não? Nunca viste um vídeo que circula na internet sobre um alegado ataque a uns polícias na mata da Serreta? Não ouvi. Bom dia, como é que te chama? José Pacheco. Sr. José, acha que existem vampiros na Ilha Terceira? Por acaso vejo tantos para aí e assultam. Eu às vezes fico com medo e com custo de sair de casa. Quando passo aqui pela cidade vejo tantos. Onde? Não posso revelar porque tenho medo que voltem outra vez a atacar-me. Mas olha, foi uma experiência muito traumatizante. Conte-te lá como é que foi. Não posso falar mais disso. Tenho que me ir embora. Desculpa. E temos aqui um testemunho real de alguém que foi realmente atacado por um vampiro. Obrigado, Carla. Ficamos então assim a saber o que pensa a população. Após um breve intervalo, iremos assistir a um trecho da justificação matemática para a não existência destas criaturas. Até já. Está a sentir-se deprimido? A depressão atinge não sei quantos milhões de pessoas por ano. Tome fluxo da tina! Com fluxo da tina, até voas! Bem-vindos de novo. Na sequência do tema de hoje do Tendo em Conta, Vampiros na Terceira, Mito ou Realidade, temos a honra de exibir parte do vídeo elaborado pelo professor doutor Roberto Correia, da Universidade dos Açores, que invalida a existência dos vampiros. E como professor matemática tem obrigação de vos elucidar acerca da não existência desses seres. Imagine então, estamos a usar um vampiro. Estamos a usar um vampiro no tempo de zama. Ora, comerá como dito, um mês seguinte vai morder uma pessoa que precisa de se alimentar de sangue dessa pessoa que não é vampira. Mas, um, teremos dois vampiros. O vampiro original e aquele que foi mordido e, portanto, já se transformou em vampiro. Ora, prestem atenção, um raciocínio brilhante em termos de uma coisa que se chama potências. Supondo que estamos, então, 7.100 milhões de pessoas, o que é que acontecia se os vampiros se multiplicassem dessa maneira? Começamos em 33 meses para arredondar o raciocínio. Reparem só, são menos de 3 anos, certo? Ao longo dos anos que se fala em vampiros, em 3 anos toda a população mundial estaria infectada. E, portanto, coloca-se uma questão. Você é vampiro? Eu não sou. E, portanto, não sendo, não pode existir vampiro. Muito obrigado por terem assistido. E digam ao pessoal da Ilha Terceira que não se preocupe, vampiros, não existe. E falou a voz da razão. Eu da razão. O que é que está fazendo? Embora dentro de momentos tenhamos o debate com os nossos convidados, penso que é já um dado adquirido a não existência desses senhores da noite. Não existe, não é? Já se mostrou como é da... Que falta de personalismo! Não existe, não existe, não existe. Moura de Deus ocorre Provação de amor A brilhante da costa A mistero de mim A brilhante 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 O meu nome é Rui e eu acredito em Vampires, outro dia passei ali ao pé do pomar do Sete Cus e vinha lá uns momentos estranhos e uns gritos e pessoas a fugir lá para fora, portanto eu também vi o vídeo na internet e acho que é real, ou já andem aí? Tchau